Oi, oi pequenos, tudo bom com vocês? Eu experimenti esse Maxine. E no vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês como você pode personalizar a sua barra de notificação, ou trocar a cor, e etc, com apenas um aplicativo. E, enfim, gente, fica mais ou menos assim, né? Dependendo de como você personalizar. E, enfim. Bom, se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sino das notificações. E vamos trazer esse vídeo, vai pra Camio.es, pois eu vi esse aplicativo em um vídeo dela, mas eu também já vi outras pessoas indicando ele, e, enfim. Mas agora é assim mais longas em relações, vamos começar. Bom, gente, vocês vão precisar desse aplicativo aqui, ó. O nome é esse daqui, que eu não sei pronunciar, mas vocês encontram ele na Play Store. Ele tem versão Pro e a versão normal, tá? Enfim, eu não sei se alguém já disponibilizou ele na versão Pro, ou se tem aí no Google ou no Chrome. Mas eu acho que no Google vocês devem estar encontrando, não tenho total certeza, porque eu nunca procurei. Mas, enfim, gente, vocês vão instalar ele aí. E aí, quando vocês entrarem, vai aparecer, se você não tiver baixado o Prêmio, né? Enfim, vai aparecer pra você as funções do Prêmio. Tipo, ah, você quer fazer sua conta pra mim, blá, blá, blá. Aí você vai clicar em X, e, enfim. E aí, provavelmente, passa um anúncio, porque ele tem anúncios. E aí, depois, ele vai pedir pra você aceitar algumas coisas, que vai ser a acessibilidade, outra função lá que eu não sei pra que serve, e notificações. No meu celular? Bom, gente, então. No meu celular não tinha, sabe a opção de notificações? Não tinha no meu celular. Então, eu acho que é por isso que quando chega alguma notificação, por exemplo, do YouTube, não aparece aqui para mim, tá bom? Nessa parte aqui, só na minha tela de bloqueio. Então, assim, se no seu celular tivesse a aba de notificações, ative, porque no meu eu não ativei, e eu acho que foi por isso que eu não tô recebendo as minhas notificações. notificações, e, enfim. Mas, bom, gente, eu não sei mexer completamente nele. Mas, enfim, olha. Tem aqui, é, layout. E vocês conseguem configurar a forma dos ícones das configurações. Olha, tem várias opções, vou mostrar pra vocês. Tem de círculo, é, meio, assim, sabe, sei lá, diferente. Tem de coração, calma aí. Aqui, ó, coração, patinha, cindo, estrela. Tem alguns que são pró, como vocês podem ver, entendeu? E, enfim. Mas, a maioria não é. Então, vocês conseguem tá usando, e, enfim. É, grade de atalho, vocês podem configurar. Número de atalhos do cabeçalho, tamanho lá. Enfim, essas coisas, assim, enfim. Aí, aqui tem várias coisas que vocês podem tá configurando, mas eu não vou mostrar tudo, tá? Porque tem coisas que eu não sei. Ignorem os barulhos de fundo. Bom, se vocês forem aqui em cores, vocês conseguem tá personalizando. E, enfim, ó, imagem de fundo personalizada. Só que esse daqui, eu acho que é a função prêmio, tá bom? Mas, enfim. Modo escuro automático, vocês podem configurar. É cores claras, ou cores escuras. Meu Deus, acho que são maravilhosas. Mas, enfim, aqui tem cor de fundo, cor de fundo das notificações, cor do atalho ativo, cor de texto, cor do controle, deslizante de brilho, que, pra quem não sabe, é essa barrinha aqui. Bom, o que que acontece, gente? Vocês podem tá clicando aqui, e aí vocês conseguem estar escolhendo a cor, tá bom? Aqui, mais clara ou mais escura. E aí, ele já vai modificar, olha, tá vendo? Já modificou aqui. Enfim, e aqui tem outras coisas também, que eu não sei pra que que serve. Mas, bom, gente, é isso, basicamente, pra poder configurar. Eu não sei as outras funções dele, então, por isso, eu não vou mostrar pra vocês. Até porque eu posso mostrar uma coisa e isso é outra. Mas, um grande beijo no coraçãozinho de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!